Música É isso aí, véspera da grande festa, cultura e agitação na região. Festival do Inverno, a Semana Cultural Italiana que acontece em Valleveno, a partir de domingo são destaques desta edição. E confira a conversa que eu tive com o coordenador da Semana Cultural, o Luiz Piveta. Veja também como funciona um projeto de caroagem aqui na Universidade. Fique conosco, este é o Jornal da UFSM. Música Olhe, nesse domingo inicia o 29º Festival do Inverno da UFSM, que tem como objetivo desenvolver, aperfeiçoar a atividade musical e um ambiente de integração com a comunidade. E, paralelamente ao festival, ocorre a 29ª Semana Cultural Italiana de Valleveno. A gastronomia, que é um dos grandes destaques desta festa, que enaltece os imigrantes. E para saber o que estão preparando para esta edição da Semana Cultural, eu converso agora aqui com o coordenador do evento, Luiz José Piveta. Piveta, obrigado por ter vindo. Como é que está? Já descansou um pouco, agora começou a trabalhar para valer mesmo. Domingo, novamente, enaltecendo a cultura italiana em todos os seus aspectos nessa região. É, há mais de mês, eu diria assim, desde março a gente se prepara para essa chegada domingo, né? Essa abertura domingo. E há 29 anos a gente vem acompanhando ou trabalhando na Semana Cultural Italiana, juntamente com a Universidade. E é todo um preparativo, é todo um ambiente que a gente tem que se esforçar para que aconteça, né? E a parte de logística, a parte de alimentação, a parte de ambientes, né? Isso tudo faz com que a gente tenha uma equipe muito grande, um pessoal que realmente encara e faz esse trabalho comunitário, esse trabalho agradável de fazer e, eu digo assim, de realização. Então, claro, a gente está lá somando as quantidades, vendo a distribuição, aqui vai alguma coisa, vai lá e tal, e assim vai indo. E olha, contamos, tomara que a gente tenha um tempo bom, nos últimos dois dias, que a gente possa fazer mais a parte de estrutura, a parte externa. E a parte interna está lá, um grupo grande de pessoas trabalhando, né? Você quantas pessoas trabalham lá? Eu sei que todo mundo é voluntário, né, Viveta? As pessoas vão pelo amor, a camiseta, né? São voluntários que têm orgulho de fazer. Eu sempre digo isso, a gente consegue, porque tem pessoas que gostam e querem receber bem as pessoas. Ninguém faria uma coisa dessas se não tem um brilho, um orgulho do nome Vale Vêneto, o nome da região, Quarta Colônia, assim por diante. E, claro, pela experiência, as coisas vão exigindo cada vez mais, público maior, estruturas maiores. E tem pessoas que tiram, muitas e muitas pessoas, um período de férias deles é essa semana. Eu desconheço outra região do Brasil que se enalteça tanto a colonização italiana como nessa região aqui de Vale Vêneto, principalmente vocês ali em Vale Vêneto, né, naquela região. Desconheço isso. E que procura, hein, Viveta? Porque todos os anos a gente vê, assim, que aumenta cada vez mais o público. A estrutura lá já está suportando, já precisa fazer uma pressão? Não, nós chegamos num limite, né? Nós, tem noites que nós vamos servir mil pessoas, talvez outras noites mais ou menos, mas nós chegamos num limite, né? Então, agora, por isso que nós criamos as reservas, nós criamos esquemas de você ter o seu ingresso, chegar antes ou se organizar para isso que aconteça, né? Porque até um tempo atrás a gente fazia quem chegava na fila e pega, pega, hoje já nós estamos trabalhando muito com a reserva, quem fizer a sua reserva para o dia, tal, noite ou jantar. E isso faz com que o cara organize mais, né? Por exemplo, a noite do bife milanesa é uma noite muito concorrida. Nós nunca vamos servir todas as pessoas que gostariam de comer o bife milanesa, né? Como outras noites são muito concorridas. Então, a gente se estruturou, tem muitas coisas que nós crescemos, duplicamos, triplicamos a capacidade, coisa assim. E essa reserva, como é que o pessoal faz a reserva? O pessoal está me perguntando, inclusive, para mim, se a reserva faz a reserva. É importante, nós temos o folder, vocês têm mesmo no próprio site da universidade, tem algo a informar. E é pelo telefone, né? O telefone 3289-1096 e 3289-1130 ele faz a sua reserva. E depois tem que chegar uma hora antes lá para pegar os seus ingressos. Pode ser de qualquer parte do Brasil, né? Exatamente. E esse ano, como é que está a programação? O que é que traz diferente essa programação desse ano, né? Ela é uma programação toda cheia, né? A gente tenta, em todos os principais momentos, dar alguma coisa para você criar um ambiente de música, ou de cultura, ou de gastronomia. Nós temos uma interação nos horários com a Semana Cultural e o Festival. Durante o dia é mais voltado para o festival, durante a semana, as oficinas, os concertos. E à noite, então, a gastronomia e as animações. Então, o que nós temos assim, eu poderia destacar uma coisa inédita que vai estar acontecendo no primeiro domingo, além da abertura, o coro, o coral, a orquestra, né? Pela manhã, a abertura durante a celebração eucarística. Nós vamos ter à tarde o desfile e logo após, o que eu quero dizer, é um momento inédito, que seria a música sem fronteira, onde a orquestra sinfônica, juntamente com a banda da terceira divisão do Exército, vão estar tocando juntos. Olha, pessoal, vale a pena dar uma chegadinha lá em Valevênese, esses dias que vem o festival, por quê? Se a pessoa quiser assistir a parte de concerto, tudo bem, tem a parte de concerto, tem a parte de gastronomia, sempre tem as atrações da Semana. Tem o que fazer, tem o que ver nessa região. Piveta, parabéns para ti, eu sei que trabalho voluntário. Tu dá desde o tempo do padre Clementino, né? Exato. Sempre ajudando. E agora o Piveta é o responsável de fazer os brindes que o padre Clementino fazia, mas o Piveta está fazendo agora para fazer essa animação em torno da turma. Obrigado por ter vindo, sucesso para vocês mais uma vez, já parece que é garantido sucesso, né? Então, já sucesso, sucesso, fica meio chovendo, molhado, se bem que o domingo parece que não chove, né? Previsão de tempo de volta, tá, cara? Obrigado por ter vindo aí, cara. Obrigado e a gente está esperando a todos em Valevênese. E olha só, a nossa equipe da TV Campus já passou lá por Valevênese semana, e aproveitaram aquela beleza e trouxeram as informações sobre esses dois eventos que acontecem para o Lamento na Comunidade. O Festival de Inverno da UFSM foi criado em 1986 para aperfeiçoar atividades musicais. A ideia também era integrar música e sociedade e o palco escolhido foi o pequeno distrito de Valevêneto. A comunidade local idealizou a Semana Cultural Italiana e a UFSM, o Festival. A Prefeitura de São João do Polesne e a Universidade de Georgia dos Estados Unidos também apoiam o evento. Não perca esta festa que enche o Vale de Música, de 27 de julho a 13 de agosto. Diariamente, o Festival do Inverno oferece ao público recitais gratuitos, música de câmara, orquestra sinfônica e orquestra de sopro. A programação completa você encontra em ufsm.br barra festival do inverno. Já o concerto de encerramento acontece em Santa Maria, na noite do dia 3 de agosto, no Teatro 13 de maio. A TV Campos acompanha todo o evento e o Jornal da UFSM será gravado diretamente daqui, na segunda-feira, dia 28 de julho. Débora Dallaposa, diretamente de Valevêneto, para a TV Campos. Oh, tá certo, né? Então, a gente tá ansioso aí para que esse festival de inverno venha aí e para que Semana Cultural Italiana, que o tempo ajude e tudo vai ser uma maravilha. Vamos ao intervalo e na volta com esse projeto de canoais envolvido no Centro de Educação, Física e Desporto. Nós já voltamos. É isso aí, estamos de volta, né? E você sabe que o projeto Canoagem na escola? Pois ele está no UFSM desde 2008, em parceria com o Centro de Educação, Física e Desporto. Nem as temperaturas mais baixas do inverno intimidam os praticantes de canoagem na UFSM. Luiz Eduardo tem 11 anos e explica o que mais gosta no esporte. É de andar por aí e ver as passagens por aí. É através do projeto Canoagem na escola que crianças como Luiz Eduardo têm a oportunidade de praticar um esporte olímpico em Santa Maria. O projeto existe desde o ano de 1997 na cidade. O principal objetivo é promover a inclusão social e a educação ambiental entre alunos de escolas municipais. É um esporte que a gente, direto com a natureza, né? E as crianças aprendem outras coisas também, de sociabilidade, de integração com outros colegas de outras escolas. É aqui, no Lago Atrás do Seft, que os participantes praticam canoagem. O projeto está na UFSM desde 2008. Porém, no início deste ano, por conta de um imprevisto, o projeto começou a passar por dificuldades. A coordenadora do Canoagem na escola, Margarete Fontoura, precisou se afastar do projeto por conta de compromissos profissionais. Com a minha ida para o colégio, para a sala de aula, acabou praticamente o projeto nos dias de semana. Mas fim de semana, sábado, que tem sol, domingo, inclusive, a gente segue remando. Eu não posso deixar esse pessoal que rema com a gente, que remou todo esse tempo aqui, inclusive mães de alunos que vêm participar, as famílias, as professoras que vêm aí também com seus filhos. Acompanhar os alunos. No final de semana, a gente está seguindo o projeto. Além disso, o transporte dos equipamentos do Seft até o Lago é feito a pé. A previsão é que uma sede próxima ao Lago comece a ser construída ainda neste ano. O Anitta, que é a Acadêmica de Educação Física na UFSM, participa do projeto há mais de um ano. E o mais pontual do projeto é o fato de estar lidando com o público infantil. Como a maioria deles é situação de vulnerabilidade, é um trabalho que ele te exige bem mais do que só o conhecimento do esporte e da educação física, para conseguir lidar com todas as questões. O que ajuda bastante. Como a gente trabalha com outras áreas, isso facilita muito, porque cada um vai somando um pouquinho. Bem interessante esse projeto, né? Pois é. Olha, e a comissão do teste de suficiência em língua estrangeira do UFSM informa que o período para as inscrições inicia no dia 11 de agosto. E podem se inscrever exclusivamente alunos da pós-graduação, servidores e alunos de graduação que estejam no último ano do curso. Bom, esse teste aí será realizado no dia 10 de outubro. E ouvida a atitude desta sexta-feira, trata de um assunto bastante debatido ultimamente. Sustentabilidade. Confira a seguir um trecho do programa. Sustentabilidade é muito mais do que se preocupar apenas com boas práticas ambientais e com a velocidade de consumo dos recursos planetários. Nos últimos anos, as questões ambientais invadiram o mundo dos negócios e levaram as empresas a incorporar a dimensão socioambiental na sua gestão. Por conta dessa demanda das organizações, o curso de administração do UFSM promove a conscientização ambiental com disciplinas e projetos relacionados ao assunto. Por exemplo, o projeto Pet Vira Puf, que é desenvolvido na disciplina de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental, orientado pela professora Lúcia Madruga. Ariane e Janaína são duas das quatro integrantes do projeto e destacam a contribuição de ter participado dele. Então, Ariane, como surgiu essa ideia de criação dos UFSM? Essa ideia surgiu em uma disciplina do curso de administração que a professora nos induziu a criar um projeto que fosse alguma coisa socioambiental ou social, uma atividade social. E daí, essa ideia a gente teve no nosso grupo, que até uma das nossas colegas sabia fazer esse UFSM com garrafa Pet, e daí, então, através dessa ideia a gente começou a fazer o projeto. E Janaína, como foi a elaboração de todo o projeto? No início, para a arrecadação das garrafas foi bem difícil, até para conscientizar o pessoal de trazer as garrafas, tinha muita gente que dizia que era difícil, trazendo em ônibus, e conseguir as garrafas que eram necessárias, até eu conseguir com meu namorado bastante garrafas, só que muitas delas não davam para ser utilizadas, tem um modelo específico aí, até conseguir juntar tudo para a realização do projeto, conseguir, mas aí a gente conseguiu doação também com uma empresa de refrigerantes, e a gente foi conseguindo fazer todos os projetos, todos os PUFs que eram do projeto. E que importância vocês dão para matérias como essa e outras? Vocês acham, assim, necessário ter na universidade para incentivar a consciência ambiental? Eu acho necessário, por causa que, na verdade, quando começou essa disciplina, até achei que o pessoal não ia se envolver tanto, mas no final, assim, a gente ficou surpreso, porque daí começou a ter um envolvimento, até a gente fez uma oficina em sala de aula mostrando esse projeto, como é que fazia os PUFs, e daí o pessoal, tipo, se conscientizou que é uma coisa interessante, e que a gente está ajudando, por uma pequena ação, a gente está ajudando um pouco o ambiente. Também, eu, no primeiro momento, achei que fosse bem difícil, até porque não traziam muitas garrafas e tudo, mas depois mostrou que o pessoal se conscientizou, e até na oficina que a gente realizou, o pessoal disse que vai levar para a vida, porque vê que pode ser realizada alguma coisa para mudança, através de algo que a gente sempre coloca no lixo, e depois pode ser ocupado por um objeto que todo mundo pode usar. E do aprendizado adquirido nessa disciplina, o que vocês vão levar, tanto para a vida pessoal como profissional? Para a vida pessoal, que são as pequenas atitudes que a gente pode mudar uma grande parte das coisas, como essa que, ali a gente arrecadou mais de 500 garrafas, então são menos de 500 garrafas que podem poluir o mundo. O projeto visa construir PUFs com garrafas PETs, doados por alunos e empresas de refrigerante. Esta é apenas uma dentre as muitas iniciativas sustentáveis da UFSM. Mas e você, sabe o que é sustentabilidade? Ficou interessado? Bom, então assista aí o Vida Atitude às 8 da noite, e o convidado do programa é o servidor da UFSM, o nosso colega, o Beto Fiedler. E hoje ficamos por aqui, você pode assistir também pelo site UFSM.br.tvcampos. E fizemos questão, envia sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail, tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã, com reprises às 7h30 e depois às 9h da noite. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho